Salve galera, tal é Biscuto, ES6 Rocks, nossa nova série de vídeos aqui na Script6, aliás nós estamos com um logo novo, ganhamos aqui a votação, esse logo ganhou com 32 votos ES6 Rocks, então esperem, é um site mais certinho aí pra frente com os vídeos, a sequência, ok? Porque hoje a nossa dica é sobre const, porque muito se fala sobre o let, que muda o escopo do var, e o const? O const é uma funcionalidade onde nós criamos valores constantes apenas de leitura, ok? Mas isso não quer dizer que eles são imutáveis, vamos ver aqui comigo, esse código, olha que simples, nós estamos criando então um objeto vazio curso, ok? Ó, eu vou dar aqui, entrar no terminal do note, vamos criar um objeto com curso vazio, porém, como nós colocamos o primeiro curso nome, nós estamos criando um objeto, um atributo novo dentro de curso, com o valor de mim, e depois nós mudamos para bigode, quer ver? Ó, bicurso nome, ó, bigode, então não é o que você espera de ser uma constante, né meu caro? É, agora, você não pode fazer isso aqui, ó, curso igual a bigode, no caso, modificar diretamente o objeto que é constante, aí você não pode, é, a, a, instanciar outro valor, né, nessa variável que é constante, porém, Suisse, então, como que nós faremos para criar um valor imutável no JavaScript? Isso é muito fácil, meu caro gafanhoto, porque vamos utilizar uma funcionalidade do ECMAScript 5, o ObjectFreeze, olha que simples, ó, pensa aqui comigo, que nós estamos criando uma bibliotequinha, né, chamada IS, e aí a gente vai testar se o valor é ímpar ou se ele é par, tá, e o que que a gente vai fazer, ó, se eu não utilizar o ObjectFreeze, vamos ver, ó, vamos criar aqui, tá bom, vamos criar, então, ó, me gerando, vou criar, ó, agora nós temos, então, ó, o IS, tá bom, eu vou fazer essa mesma, a, instanciação aqui do IS, dessa constante, e agora eu vou chamar o IS, ó, 1, tá certo, então ele é ímpar, ok, ó, ok, beleza, falso, e agora, e se eu fizer isso aqui, ó, o que que vai acontecer? vou chamar a função de volta, ó, opa, caguei na função, sobrescrevi ela, velho, por quê? porque eu só coloquei como const, ó, ó, o certo é utilizar isso aqui, olha que simples, ObjectFreeze, olha que simples, nada mais, tá bom? então, vamos fazer novamente esse código, ó, vou pegar aqui, ó, agora o meu IS é com ObjectFreeze, tá certo, vamos lá, ó, ISODS1, beleza, vamos tentar fazer aqui, ó, tentei, ok, vamos fazer a função de volta e tá aí, ó, a função não foi sobrescrita, graças, opa, foi mal, graças ao ObjectFreeze, tá certo? e aí, pô, se a gente sabe como fazer um objeto congelado no JavaScript, nós temos uma forma de testar esse objeto, como ele é congelado também, com Object, ó, Object.isFrozen, frozen, desculpa, aqui, ó, ó, isso aqui, tá certo? Ele vai me retornar true ou false, ó, tá certo? O meu IS é frozen, então, ele é congelado, com isso, você sabendo que tem essa função de teste, seu objeto congelado, nós podemos criar um módulo bem simples, para nos gerar objetos já congelados ou imutáveis, como? Olha aqui que simples que eu fiz, o meu módulo exports, ele é uma função, né, que recebe um objeto como parâmetro e testa se ele é congelado, se esse objeto é congelado já, eu só o retorno, certo? Se não for, eu retorno o objectFreeze dessa variável, desse meu objeto, olha que simples, e aqui, ó, então vamos mostrar esse mesmo código do index, ó, eu vou rodar aqui, nodeIndex, ó, ele mudou para bigoot, no caso, o nome, o curso nome, vamos fazer aqui, ó, um imutable curso, tá? E eu vou pegar aqui, ó, depois disso aqui, do bigoot, tá bom? E aí a gente vai tentar mudar o imutable curso do nome, tá bom? Como vai ser construído o meu imutable agora, com o objeto curso, ele vai vir com o curso nome bimin, que foi configurado aqui, né, nessa instanciação, então vamos lá, vamos rodar noteIndex, ó lá, bimin, né, ele não adiantou sobre escrever aqui, ele sempre terá esse valor que foi instanciado agora no nosso, no nosso módulo de imutable, olha que simples que ficou, não ficou? Uma coisa de duas linhas, aí você tem um gerador de objetos imutáveis, tá bom? Então, ficou a dica aí pra você de hoje, sobre constantes e objetos imutáveis em JavaScript, até mais!